Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba. E vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, usaremos pra falar sobre a DLC 2.0, que esteve sendo liberada hoje. E eu vou falar tudo pra vocês, que tudo que conteve, porque teve muitas coisas que nós ainda não saberíamos que viria. Teve coisas que nós saberíamos, mas acabou que não veio, né, pessoal? Então eu vou explicar tudo aqui pra vocês hoje, cara. Então não esqueça de deixar aquele seu gostei aí embaixo. Mano, deixa o seu like aí, pra estar me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Também não esqueça de se inscrever aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos, parceiro. Então se inscreve aí sem perder tempo e ativa o sininho, beleza? Então, vamos lá começar. Bom, pessoal, a DLC 2.0 foi liberada hoje. Ontem eu fiz um vídeo meio que resumindo basicamente o que que viria nessa nova DLC. Muitas pessoas curtiram aquele vídeo e teve muitas informações que já haviam sido confirmadas pela própria Konami, pessoal. E acabou que teve coisas que foram muito boas nessa DLC e outras coisas que foram terríveis. Principalmente pra nós, brasileiros. Bom, pessoal, eu vou explicar tudo aqui certinho pra vocês, mas, obviamente, eu vou começar tudo do início. Pra você que quer saber de tudo, não esqueça de ficar até o final do vídeo. Se você quiser ver o outro vídeo que eu falo, as informações que viria. Na verdade, esse vídeo eu só vou usar pra falar um pouco sobre a DLC em si, beleza? Só tá aparecendo um card aí em cima, cara. Pra você que ainda vai baixar essa DLC e quer saber o que vem, dá uma olhada nesse vídeo aí. E eu realmente me achei na necessidade de trazer esse vídeo pra esclarecer pra algumas pessoas que estão me cobrando. Porque a maioria das pessoas baixaram a DLC e coisas que eu falei no vídeo de ontem não vieram, pessoal. E, mano, não se entende por quê. Porque eu já vi muitos outros canais falando que viria essas mesmas coisas, inclusive muitos blogs. Então, eu vou falar pra vocês o que que veio, pessoal. O que que veio? A maioria das coisas que eu falei veio sim, ok? Foi uma coisa ou outra em específico. Vamos começar a falar das lendas, pessoal. Vieram quatro novas lendas, pessoal. Entre eles vieram o Romário, o Zico, o Yulich. E também veio o Sócrates. E também o Beckham. Ou seja, cinco novas lendas. Só que a única que está disponível, por enquanto, até o momento que nós tirarmos no MyClub é o David Beckham. Que você vai lá no empresário especial dele e vocês ficam rodando até sair uma bolinha preta e ter a sorte de vir com o grande jogador Beckham. E essas outras lendas que eu citei pra vocês não estão disponíveis ainda pra ser utilizadas no MyClub. Ou seja, eles vieram em arquivos ocultos no PES 2018. Ou seja, vocês que baixaram essa DLC, vocês podem achar esses jogadores. Mas eles ainda não podem ser achados no MyClub. Ou seja, eles serão incluídos no MyClub em arquivos ocultos que a Konami vai soltando durante as semanas. E vamos falar sobre os estádios que também vieram. Que a galera curtiu bastante a novidade dos novos estádios que teriam. Que entre eles é o Estádio Nacional do Chile. E também teremos o Emirates Stadium, pessoal. E diferente de muitas coisas que vieram nessa DLC, os estádios não deixaram a desejar. Os gráficos estão muito incríveis. Eles craftearam em iluminação, em detalhes ocultos no estádio que muitas pessoas podem não perceber. Eles deram muita atenção mesmo. Inclui aquelas visões aéreas. Então, pra você que vai baixar essa DLC, dá uma olhada nesses estádios que são dois estádios que ficaram sensacionais. E vamos falar um pouquinho das novas faces, pessoal. No vídeo de ontem eu anunciei pra vocês que teríamos mais de 40 novas faces. E sim, pessoal. Ao todo foram incluídas 41 novas fases. Entre elas estão todas aparecendo aí na tela pra vocês, pessoal. E infelizmente, pra muitas pessoas foi uma grande decepção. Porque pra muitas pessoas essa DLC incluiria muito mais faces. E dos times parceiros, Milan e Inter de Milão, não tiveram as suas muitas faces incluídas. O Milan só teve três faces apenas de jogadores. Arsenal e Inter de Milão ainda não teve quase nenhuma. E segundo o Adam, ele disse que não teve quase nenhuma face porque ainda não houve tempo hábil pra eles incluírem a face na DLC. E segundo ele, essas outras faces desses outros times parceiros virão na próxima DLC que só sairá no próximo ano. Pessoal, ao mês ainda não temos mais informações. E a Tatu também, que a galera tava me perguntando muito, é sobre as tatuagens. Quais jogadores parceiros vieram com as tatuagens? Por enquanto, nessa DLC 2.0, apenas o capa brasileiro do jogo. O Felipe Coutinho teve a atualização de sua nova tatuagem, pessoal. Ricardo e muitos outros jogadores que estão presentes nas equipes parceiras, que por enquanto estão sem tatuagem, virão em uma próxima DLC também. E além dessas 40 faces que eu já sei pra vocês, pessoal. Dá pra ver nessa imagem que muitas faces do PES 2017 foram resgatadas pra esse PES 2018 e eles incluíram nessa outra DLC, pessoal. E agora vamos falar do novo clube que foi incluído nessa DLC 2.0, que é o Paris FC, time da segunda divisão da Liga Francesa. Então pra você que baixar essa DLC, você já pode ir na Liga Francesa que vai ver que esse time já está disponível pra você estar jogando com ele. Eu sei que não fará muita diferença, nós somos brasileiros. Não utilizamos esses times da segunda divisão, mas tem certeza que dos poucos times que tem, qualquer inclusão de qualquer um, é muito lucro. E vamos falar daqueles quadros oficiais, pessoal, que ficam atrás dos jogadores na hora que eles vão ser apresentados, quando façam entrevista coletiva na Liga Master ou no Rumo Estrelato. De alguns times também foram incluídos, pessoal. Entre eles temos o novo quadro do Palmeiras, também o novo quadro do Flamengo, o novo quadro do Corinthians, do Milan e do Arsenal também. Eu falei rápido, só que eu estou rodando aí bem devagarzinho pra vocês darem uma olhada melhor. Todos esses quadros foram, mano, muito bem feitos em detalhes e também teremos em próximas DLC, mais quadros que serão incluídos também. Por enquanto os times parceiros, a maioria deles já estão com esses quadros presentes no jogo. E vamos para o que pra muitas pessoas é a principal polêmica desse vídeo, galera. O que realmente deixou muito a desejar nessa DLC 2.0. Bom, nesse PES 2018 tínhamos a previsão de termos 4 a 6 ou 3 clubes, pelo menos licenciados brasileiros, que seriam incluídos seus jogadores no jogo. Só que além disso, pessoal, tivemos muitos poucos times que foram incluídos, tipo Santos, Pulte Preta, e muitos times foram retirados do jogo sem mais nem menos, pessoal. Tínhamos muitos times que eram licenciados e simplesmente a Konami removeu eles do jogo. Entre eles temos Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Havaí, Botafogo. Também temos o Echapecoense, o Curitiba, Vasco da Gama. Sim, pessoal, o Vasco da Gama é parceiro da Konami e eu não sei porque que nessa DLC 2.0 ficou genérico de repente. Também temos o Vitória, o Bahia, o Fluminense, o Grêmio, o São Paulo e o Esporte Recife. Mano, agora com essa DLC 2.0, todos esses times ficaram genéricos, pessoal. E ninguém entende nada porque a Konami ainda não se pronunciou de forma oficial e eu vou aguardar pelo pronunciamento deles, pessoal. Assim que eles derem uma nota oficial explicando o porquê disso aconteceu, eu trago um vídeo pra vocês, beleza? Espero que tenha sido algum problema na hora de liberar essa DLC e que nas próximas semanas eles corrijam isso, por favor, né? Porque time que já era licenciado e ficou genérico de repente não tem explicação pra isso acontecer. Ainda mais um time que é parceiro, como o Vasco da Gama. Eu não faço ideia porque que isso aconteceu logo agora. E pessoal, agora vamos continuar nessa mesma pegada de brasileiro e vamos falar o que é mais escroto de tudo, pessoal. Além desses jogadores serem removidos desses times, porque vale a pena lembrar que 4 desses times já tínhamos os times licenciados e simplesmente perderam a licença. E entre esses times estão o Vasco, o Fluminense, o Havaí e o São Paulo. Esses times já eram licenciados e agora ficaram genéricos. Vocês podem ir aí na aba jogadores livres do seu PES 2018, que você vai ver que todos os jogadores estão na aba jogadores livres, cara. Então como assim, Konami? Simplesmente ela removeu os jogadores dos times e deixou eles em jogadores livres. Então eles ainda estão presentes no jogo, eles não foram removidos. Então eu não tô entendendo nada do que que tá acontecendo. Espero que tenha sido realmente um problema e que nas próximas semanas eles lancem uma pequena atualização que corrigirá isso, né, cara? Então isso realmente é um sinal de que eles podem estar voltando a qualquer momento no jogo. Não tem outra explicação, pessoal, porque direito de imagem eles já concederam. Então eu não sei por que que aconteceu isso dos times brasileiros ficarem praticamente todos genéricos. E bom, pessoal, segundo o Renan Galvani também, ele entrou em contato com alguns funcionários da Konami, com a própria empresa da Konami em si, em busca de uma resposta e ele não obteve nenhuma resposta que seja compreensível, pessoal. Então ele já está começando a achar que isso daí não é um bug, como eu estou citando pra vocês. E pode ter acontecido algum problema nos contratos de imagem dos próprios jogadores que foram removidos. Então, realmente, quando tiver mais informações eu vou trazer pra vocês. Por isso que é importante você se inscrever. E pra muitas pessoas o principal ponto foco que realmente melhorou o PES em si nessa DLC 2.0 foi o patch corretivo na gameplay e na jogabilidade, pessoal. A inteligência artificial da máquina, da CPU, ficou realmente muito mais inteligente. Porque pela própria defesa dá pra ver que eles ficaram bem mais ágeis, bem mais inteligentes e não deixam mais nós entrarmos com tanta facilidade. Agora eles estão mais espertos, fechando um pouco mais, não avançando tanto, né, pessoal. Inclusive a da CPU e a sua defesa também. Então isso realmente melhorou muito, galera. E também o ataque teve muitas melhoras. Não é mais aquele mesmo esquema que a CPU sempre fazia a mesma jogada. Eles melhoraram esse setor e agora eles estão arriscando mais jogadas diferentes. Eles estão indo pelo meio, arriscando dribles, passas mais rápidas. Então isso realmente é muito interessante, pessoal. E o cursor, o cursor também melhorou muito. Tiraram muito daqueles erros. Agora ele está muito jogável. Ele está realmente muito agradável de se jogar, pessoal. Não está mais aquele cursor que você se irrita. Ele fica trocando automaticamente. Então isso realmente melhorou muito, pessoal. E os goleiros também houve um melhor equilíbrio. Isso é que vocês me entendem. Porque vocês viram um goleiro de 70 de overall fazendo defesas incríveis. Então eles corrigiram isso e realmente, pra mim, foi essencial. E eu suspeitava de que teríamos uma nova seleção parceira do PES nesse DLC 2.0. Uma nova seleção que viria licenciada. E sim, pessoal, estava correto. Teremos a Colômbia. Tivemos a Colômbia atualizada nesse PES 2018, pessoal. Então isso é muito interessante. Vocês estão vendo a imagem do novo uniforme deles que realmente... Mano, vai por mim. Ficou muito... Eu acho que esse não é o novo uniforme, pessoal. Porque, se não me engano, eles anunciaram outro uniforme pra Copa do Mundo. Mas vocês estão vendo que eles agora estão licenciados. E isso é muito bacana. Bom, pessoal. Esse vídeo consistiu em praticamente uma parte 2 do vídeo que eu postei ontem. Por isso que é de suma importância vocês verem o vídeo que eu postei ontem. Porque lá tem muitas informações adicionais que eu não citei no vídeo de hoje. Porque senão vai ficar muito repetitivo. Aliás, nesse vídeo eu só falei informações adicionais e coisas que temos certeza que viriam, né? Porque, aliás, muitas pessoas já testaram, inclusive eu. E eu tirei as conclusões com meus próprios olhos. Então não esquece de deixar aquele seu like e dar uma olhada no vídeo de ontem. Que já apareceu um card se você preferir estar na tela final. Então espera aí. Também se inscreve no canal pra não ver os próximos vídeos. Ativa o sininho. Eu fico por aqui. Até a próxima. E falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho